Hérculano Pires enaltece André Luiz e sua consonância com Kardec. Pelo que eu andei vendo aí, parece, e aí eu não tenho certeza, se você tiver essa informação mais precisa, coloca aqui nos comentários, parece que essa fala do Hérculano Pires aconteceu no início dos anos 70 num programa chamado No Limear do Amanhã. Antes de partirmos aqui para a execução do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar aí o seu curtir, beleza? Vamos lá ver o que é que o Hérculano fala do André Luiz aqui. Se o senhor considera os livros de Ramatiz fantasiosos demais, o que diz a respeito do livro Nosso Lar, psicografado por Francisco de Xavier, de autoria do espírito de André Luiz, não poderia ser a descrição de Ramatiz uma antivisão do futuro? Kardec tem uma expressão muito bonita quando ele trata dos problemas espirituais no livro dos espíritos. Ele diz assim, o que nos interessam, o que nos interessa atualmente são as verdades, as realidades com que nos defrontamos. Quanto às utopias, vamos deixar que elas se realizem no futuro. Quando elas se realizarem, nós tomaremos conhecimento delas. Vejamos, ele coloca certos espíritos, mas a pergunta é em relação ao que publicou Ramatiz. Vejamos, eu não conheço a obra do espírito Ramatiz. Se você conhece, diga aqui nos comentários ao que Hérculano Pires está se referindo, no que diz respeito a essas visões proféticas, aqui a gente pensando no Ramatiz, como se coloca a questão. Ele coloca esses espíritos com visões proféticas e tal. Eu não sei ao que ele se refere. Diga aqui nos comentários se você sabe alguma coisa a respeito. Vamos lá. O Espiritualismo, quando o Espiritismo apareceu na Terra? O Espiritualismo estava desmoralizado. Por quê? Porque os grandes visionários do século XVII, do século XVIII, encheram a Terra de absurdos a respeito dos problemas espirituais. Os livros que tratavam de problemas espirituais eram rejeitados sistematicamente por qualquer pessoa de bom senso. Então, apareceu o Espiritismo. O Livro dos Espíritos causou grande sensação, produziu um impacto no mundo justamente porque era um livro espiritualista que não vinha cheio de visões fantásticas, nem de absurdos, nem de utopias, mas que tratava do assunto de maneira sensata, dentro das regras do bom senso, da normalidade humana. Se nós queremos avançar no campo do conhecimento espiritual... Ah, sim, e antes que eu me esqueça, quando se fala aqui do impacto do Livro dos Espíritos, fica parecendo que esse livro chegou em cima do nada, e não é bem por aí. que havia todo um movimento anterior, um movimento baseado em diversas iniciativas, digamos assim, a partir de estudos parciais feitos em relação àquelas manifestações que vinham acontecendo. Não é o Livro dos Espíritos que inaugura o interesse no assunto. Quando o Livro dos Espíritos surge, a coisa já está andando. Agora, as pessoas interessadas naquilo observam no trabalho de Allan Kardec algo muito mais completo. Então, você era alguém que se interessava pelo assunto, investigava aquelas manifestações, produzia a comunicação dos Espíritos, de alguma forma já tinha obtido algum conhecimento em torno daquilo. De repente, você se depara com uma obra, você tem notícia de uma obra, que não só alcançou as mesmas coisas que você, como foi muito mais além. Essa identificação, a partir das diversas iniciativas de estudo, ela foi fundamental para que a obra ganhasse a projeção que ganhou. Ou seja, esse cara, esse Allan Kardec, ele não só fez o que a gente já fez, como ele foi muito mais além. Por aí também passa muito o aspecto da concordância que projetou o Livro dos Espíritos, que projetou Allan Kardec. Vamos lá continuar com o vídeo. Temos de compreender as nossas restrições, as regras do bom senso, da normalidade humana. Se nós queremos avançar no campo do conhecimento espiritual, temos de compreender as nossas restrições, as nossas deficiências, as nossas condições. Não podemos querer passar além dos limites. Temos de nos sujeitar a examinar as coisas com as regras do bom senso. E foi por isso que Camille Flamarion chamou Allan Kardec de bom senso encarnado. O senhor não pode estabelecer absolutamente comparações entre os livros de André Luiz e os livros de Ramatiz. André Luiz não diz absurdos. André Luiz não traz... Calma, vamos lá. Ele falou aqui de novo em relação ao bom senso, partindo do entendimento de que nós temos as nossas limitações, portanto, devemos agir com prudência em relação a esse conhecimento adquirido. E aí se fala do bom senso. Isso é interessante porque aqui a gente observa essa postura em relação a Allan Kardec e o movimento espírita brasileiro é cheio disso. Ah, Allan Kardec, o bom senso encarnado e tal, e se exalta o bom senso de Allan Kardec dessa maneira, como se esse bom senso não se traduzisse numa forma de fazer as coisas. Ou seja, esse bom senso que é sempre exaltado, ele se traduz num método, numa forma de construir o conhecimento espírita. Essa forma de construir o conhecimento, a esta forma nós chamamos Kardecismo. Portanto, quando se fala desse bom senso, do exercício de uma sensatez, etc., é preciso sempre levar em conta que isto se traduz numa maneira, numa postura. não é algo descolado da materialidade das comunicações dos Espíritos. Na verdade, é na materialidade das comunicações que esse bom senso poderá ser exercido através de todas as orientações que Allan Kardec compartilha conosco na maneira de estruturar esse conhecimento, na maneira de desenvolver a doutrina espírita. Vejamos o que Hérculano Pires continua a dizer. E foi por isso que Camille Flamarion chamou Allan Kardec de bom senso encarnado. O senhor não pode estabelecer absolutamente comparações entre os livros de André Luiz e os livros de Ramatiz. André Luiz não diz absurdos. André Luiz não traz uma nova revelação, como pretendem algumas pessoas. Não. André Luiz se singe apenas a dar uma ilustração dos livros da codificação de Kardec e de todo o ensino de Allan Kardec. André Luiz nos relata a vivência no mundo espiritual. E nestes relatos da vivência, ele não foge daquilo que a doutrina ensina a respeito. André Luiz não nos oferece fantasias, nem nos promete coisas para o futuro. Ele está apenas dando descrições daquilo que, como espírito, tem observado no plano espiritual. Por sinal, que é bom acentuar... Atenção. Atenção. Aqui ele fala que o espírito André Luiz não faz promessas em relação ao futuro, talvez no sentido profético da coisa, como ele coloca aqui em relação ao que provavelmente diz respeito ao espírito Ramatiz. Mas, em relação aos absurdos ou aquilo que é fantasioso, como ele coloca, ao que foge da doutrina espírita, em relação a isso, para que a gente chegue a essa conclusão, há necessidade de se estudar com o espírito determinadas afirmações que ele fez. A título de exemplo, nós podemos nos lembrar daquelas afirmações do espírito André Luiz relativas aos animais vagando no mundo dos espíritos. Esse é só um exemplo de muitas outras coisas já identificadas como sendo esquisitas. Afirmações que nos causam uma estranheza se levarmos em conta aquilo que Allan Kardec já havia estudado antes. Então, diante dessas afirmações que nos soam estranhas, nenhum trabalho de controle foi feito em cima disso. Quando Herculano fala que a obra do espírito André Luiz não possui fantasia, ele parte do princípio de que aquelas afirmações não foram questionadas. Tudo o que o espírito disse não foi submetido ao controle proposto por Kardec. É exatamente aí que a gente encontra a aplicação do bom senso de Allan Kardec na sua maneira por ele ensinada de nós estudarmos com os espíritos. Isso significa trazer os espíritos a partir da evocação e questioná-los a fim de que eles esclareçam, nos deem aí um melhor entendimento a fim de que a coisa fique resolvida. Por isso nós falávamos que o exercício do bom senso ele não é descolado do método, porque é através do método que esse bom senso ele é manifestado através de questionamentos, questionamentos esses que servem de base para se estudar com os espíritos aquilo que eles disseram. Vale para André Luiz, vale para Ramatiz, vale para todos. Vejamos o que o Herculano continua a dizer. Em nosso lar, que o senhor cita aqui, André Luiz começa por descrever a sua vivência de nove anos nos planos inferiores do umbral, o que mostra a sua absoluta despretensão em... O que mostra se tratar de um espírito inferior. Inferior. Portanto, a atenção relativa ao que ele diz ela se faz necessária inclusive em razão da sua inferioridade. Da sua inferioridade. Mas isso não foi levado em conta. Isso não é levado em conta. Isso não é observado. A necessidade do estudo em torno daquilo que o espírito disse isso não é considerado de forma alguma. E se apresentar como um novo profeta ou revelador. Ele se coloca humildemente na posição de um espírito que ao passar para o plano espiritual sofreu durante nove anos nas regiões umbralinas, quer dizer, nas regiões inferiores do mundo espiritual. Veja que a diferença é enorme. Pois é, humildemente ele se coloca dessa forma, pois então, vejamos que perdeu-se a oportunidade de se valer dessa postura humilde do espírito para que ele pudesse assim esclarecer todos esses pontos de dúvida que permanecem até hoje exatamente em razão da ausência de um trabalho baseado naquilo que Allan Kardec nos ensinou. Era essa a fala do Herculano Pires. Não deixe de curtir esse vídeo, de deixar aqui o seu comentário e de se inscrever no canal. Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho